Assim que começou a partida, Raposa ainda tinha esperança de conseguir a vitória e ser campeã. Tentou com Vanderlei, Rodrigo Dantas, de cabeça com Moacre, mas nada da rede balançar. Aí no finalzinho do primeiro tempo, o Belo fez Rodrigão passar mais sufoco. Na volta do segundo tempo, foi a vez de Valdo arriscar pelo rubro negro. O Bota reagiu com esse chute de Lenilson que acertou a trave. Já no finalzinho, viu de longe, na cobrança de falta, por muito pouco não marcou. Para a alegria botafoguense, fim de jogo, campinense zero, Botafogo também zero, mas campeão paraibano de 2014. Festa dentro e fora de campo.